É, do setor comercial da TV, e aí ontem ela falou pra mim, Carla, tu precisa ver essa loja e tu precisa vir aqui comprar presente pra tu marinho, porque sinceramente só tem coisa linda. Eu digo Tânia, pois eu quero amanhã no Revista Meio Norte, mostrar para os meus telespectadores, para as minhas telespectadoras, essas opções de presente também. E aí ela conseguiu trazer a Cláudia já hoje no programa. Bom dia, Cláudia. Ela sabe a minha felicidade de poder estar com você aqui hoje, trazendo essas dicas para quem está assistindo o programa sobre presentes personalizados, sabe? Porque está chegando aí o dia dos pais e a gente quer opções, né? Com certeza. Agora me fala, Cláudia, como é que você teve a ideia de iniciar essa empresa? Primeiramente, uma satisfação estar aqui mostrando um pouco das nossas peças, tá? A BLT surgiu com a finalidade de presentear de uma forma exclusiva e única aquela pessoa que a gente tanto ama e sair um pouco do convencional, sabe? Uma peça bem exclusiva, direcionada com a essência de quem vai receber. E aí a gente procura buscar sempre a história daquela pessoa, o que ela gosta, para estar tornando aquele momento bem especial, sabe? Para surpreender de verdade. E isso faz a diferença, né? Quando você dá um presente personalizado, inclusive com a possibilidade de colocar o nome da pessoa, né, Cláudia? Inclusive aqui você trouxe algumas opções para mim, faz a diferença. Porque você pode colocar as iniciais, ó, as iniciais do nome da pessoa. No caso eu vou colocar a Amy, Arthur Marinho, né? Porque ele é um super paizão. O Arthur Neto dá para ele de presente. Então assim, eu já estou vendo várias coisinhas para presentear o Arco Marinho, né? É, gente, porque tem que presentear o papai no dia dos pais. E aí eu aproveitei aqui para mostrar para vocês também essas muitas opções. Isso aqui, por exemplo, é de... Aqui é o mousepad. Mousepad, ó. A gente trouxe um pouquinho aqui de um kit office, que pode estar compondo o escritório de um pai, bem executivo, bem elegante, para tornar aquele ambiente de trabalho bem organizado e ficar mais agradável. Aí aqui a gente tem o risco e rabisco, né? Que pode ser com as iniciais. Esse risco e rabisco é maravilhoso, né? Porque eles estão ali no trabalho e às vezes você fica agitada, está ali riscando e rabiscando. Exato, ajuda demais. Eu amo isso aí, é bom demais. Tem coisa melhor do que ser um ambiente de trabalho bem organizado. Bem organizado, né? Olha, a gente tem todas as peças. Mousepad, esse aqui é uma case para notebook. O interessante dela é que ela já vem com o mousepad acoplado aqui. Você só tira e já trabalha aqui, certo? Que maravilha. Então é uma peça 2 em 1. Você já tem o mousepad aqui que você coloca do lado. Aqui você coloca já o notebook e fica... Exatamente. Aí aqui a gente tem o porta-cabos e carregador para você formar o kit. Então assim, são peças bem diferenciadas. Olha só essa pasta aqui executiva para colocar os documentos. Ah, gente, essa pasta é muito chique, ó. Que pasta chique, né? É bonito, né? Você vê um homem elegante vai passando aqui com a sua pasta. Não é elegante, né, Lisa? Faz todo o diferencial. Faz todo o diferencial. E quando ela vai com o nome da pessoa inicial? Da pessoa, com as iniciais, ó. Olha, essa daqui a gente colocou o personalize, né? Só para dar um exemplo, mas ela pode. Olha essa mochila executiva. Essa mochila. Ela já vai com o nome de quem vai receber a marca da pessoa, né? E inclusive, por que que é legal também, ó? Porque você já tem ali a marca e você já pode colocar inclusive o nome também da pessoa, né? Às vezes você vai para uma viagem, aí deixou no avião, deixou ali, perdeu, aí já tem, já personalizada com o nome que já fica tudo organizadinho. Olha, amei essa ideia desse bloquinho. É uma peça sua única, né? É exclusiva. Amei esse bloquinho que já vai aqui. E ela tem os compartimentos muito bons, viu, gente? Aqui, ó. Ela é realmente uma mochila que dá para colocar muita coisa. Com certeza. Ela tem todos os compartimentos essenciais. Porque, assim, a gente procura trabalhar uma linha bem minimalista, sabe? Sim. Sem muita informação, porque a gente entende na nossa empresa que o menos é mais. O menos é mais. E aí nada melhor do que você receber uma peça bem exclusiva com o seu nome, né? Que te dá sol. Olha essa malinha. Ó. Trouxe também, Carla, esse porta-vinho duplo. A gente tem várias opções lá na loja, mas esse aqui, ele... Você pode estar comportando tanto o vinho, né? Como a taça. Como a taça. Olha que presente legal. Gente, eu amei esse. Ou os dois vinhos, fica bem opcional. Lindo. E aí você chega para um evento, melhor do que não é chegar com um garrafo na mão, é chegar com uma peça dessa, assim, mais elegante. Olha isso aqui, gente. Começa super elegante, ó. Rapaz, é muito chique, ó. Você vai ali para a casa de uma amiga, ou você vai para a casa de um amigo, e aí você já leva a sua taça, já tem o seu vinho. É muito mais elegante. Ó, tem uns clubes de vinho hoje, né? Que você participa e que cada um leva o seu. Exatamente. Que aí você já leva também. Gente, eu amei. Aí a gente tem ele duplo, tem ele individual, para apenas um. Temos o triplo, que é térmico também. Então, assim, é uma infinidade de opções bem diferenciadas. Agora, Cláudia, tem gente mandando... Está chovendo de mensagem aqui no programa, viu, de perguntas aqui para você. Tem gente perguntando se você faz, personaliza para aniversário, para casamentos, se você faz essas personalizações também para eventos. Sim, sim. Para lembrancinhas, né? Isso, também. Eu não gosto nem de dizer que é uma lembrancinha, porque a gente trabalha muito com a questão de um presente. Um presente, sim. A gente presentia os nossos convidados, não é isso? E aí a gente vai desde os itens corporativos, né? Os presentes corporativos, aqueles mimos de maternidade, formatura. Inclusive, a gente está vendo aí as imagens, olha aí, ó. Então, é para todas as ocasiões, a gente tem lá as peças exclusivas e personalizadas. E olha que loja linda, gente. Está aí na tela para você a loja BLT. Fica ali no bairro Cabral, na Rua Nina Rodrigues. Sigam, por favor, o Instagram dessa loja, tá? Porque vale a pena. Olha, e vocês estão vendo aí muitas opções de presente para o Dia dos Pais, né? Porque eu também já soube que quando chegam as datas comemorativas, aí vocês também fazem várias peças, várias opções. Inclusive, porque a pronta entrega, muitas vezes você já quer um presente personalizado e você não sabe onde encontrar. E aí, na loja BLT, você tem tudo personalizadinho e uma pronta entrega com muita coisa variada, né? Muita variedade. Agora, de repente, você vai casar, você vai fazer uma festa de aniversário e aí você quer fazer essas peças personalizadas ou até mesmo para padrinho, madrinha de casamento e você quer fazer algo bem personalizado, já fica aí essa super dica para você que está assistindo o nosso programa, tá certo? Muita coisa linda, muita coisa legal. E para o Dia dos Pais aí, você não sabia onde você comprar o presente para o Dia dos Pais, porque agora você sabe, né? Loja BLT, fica aí essa super dica para vocês. Amei, viu, Cláudia? Ai, que bom, agradecida. Ai, vem mais vezes aqui no programa, tá? Porque a partir de agora ela vai estar sempre vindo aqui para a gente, vai estar sempre trazendo diquinhas também, tá? Porque as pessoas que assistem o programa gostam disso. Porque quando eu trago mulheres como você, eu também incentivo mulheres que estão do outro lado da telinha a acreditarem em si, a acreditarem no seu potencial, porque a gente tem o dom. Deus é maravilhoso, Ele dá o dom para cada uma de nós. E a gente precisa usar esse dom da melhor forma possível, né? Exatamente, fazer juízo. Fazer juízo, porque tem gente que inclusive trabalha em algumas áreas uma vida inteira, mas chega um momento da vida que diz, eu gosto de trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso e eu vou me especializar nisso. E isso você fez. Isso, e assim, Carla, essas peças é todas de fabricação própria. Própria? Então é tudo feito com muito amor, muito zelo. A gente tem um time muito engajado, sempre procurando as melhoras para nossos clientes, tá? Então é tudo feito com muito capricho para vocês. Amei, amei. Super opções de presentes aí, dia dos pais, você já sabe, né? Vai lá na loja BLT, segue também lá no Instagram. Vou pedir inclusive para a produção colocar aí o Instagram na tela para quem está assistindo o programa. Já se ligar, já acompanhar, tá certo? E para você que quer também ir direto lá, você pode chamar também no WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, 998-849-1959. Olha o Instagram aí da BLT, que lindo. Gente, a Tânia quando estava lá na loja, ficou encantada, me mandou várias fotos. E eu falei assim, Tânia, eu quero a Cláudia amanhã no programa, porque eu não quero perder essa oportunidade de trazer dica mesmo para quem assiste o programa. Amei ter você aqui comigo, tá bom? Obrigada. Obrigada. A gente vai para o intervalo comercial já já.